Música Bem amigos do Jornal de Mensão, muito boa noite. Nós estamos nesse final de noite, quarta-feira, com chuvas do restaurante Cantina Dona Ana, aqui em Tramandai. Pertinho do lado do ginásio, junto, perto da prefeitura, o restaurante Cantina Dona Ana abre todo dia, às onze horas da manhã, com um espetacular almoço pra você. Mas, de quarta a sábado, nós temos quarta, quinta, sexta, sábado, o Café Colonial da Noite aqui, que o pessoal já está começando a acostumar esse café da noite. Então, portanto, você pode participar. Nós estamos começando essa noitada com algumas informações. A temperatura é dezoito graus. Dezoito graus a temperatura. Hoje é entramando aí com chuvas e a previsão para os próximos três dias é de chuvas, por incrível que pareça, aqui para a praia. Duplicação da Avenida Paraguaçu já começa a receber as primeiras camadas de asfalto no Embé. Portanto, aquela Avenida Paraguaçu que passa a ponte Giuseppe Garibaldi, passando pelo trevo principal e pega as avenidas e vai até Imara, ela está sendo totalmente duplicada. Então, já começou a receber as primeiras camadas de asfalto. O pessoal já vem trabalhando ali há vários meses e agora está entrando na fase de acabamento. Seguidinha, a gente vai mostrar os dependentes da cantina toda, Ana, para você hoje, nesta quarta-feira. Sofia, senta aqui. Sofia, nossa secretária, tudo bem? Tudo. Como é que está? Estou bem. Tranquila? Aham. Está bom, então. Vamos convidar essa moçada para aproveitar? Pode invitar convidados e muito bem, tá? Porque aqui a gente trata com muito amor e com muito carinho. Está certo. Cantina Dona Ana. Nós vamos pegar umas imagens aí, ó, nesse momento, do pessoal se servindo aí, né? Vamos ver. Olha só, você pode pegar. Pegar por aqui, olha lá, que é melhor. Vamos voltar já com algumas informações, algumas notícias. Pessoal está por aqui, ó. Hoje nós temos um café delicioso aqui. Esse é o clima da cantina Dona Ana, nessa véspera de feriado, aí para você, né? Por outro lado também, Nossa Senhora Aparecida, agências bancárias não abrem nesta quinta-feira. Então, portanto, amanhã, nessa quinta-feira feriado em todo o Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia da criança, as agências bancárias e praticamente todas as prefeituras, pelo menos aqui no Litoral Norte e boa parte do Rio Grande do Sul, não funcionam, né? Nesta quinta-feira. Aliás, nós, por exemplo, a partir das seis e meia da manhã, já estaremos cobrindo a trigésima sétima Romaria, né? Que vai acontecer aqui em Tramandaí e vai para Embé amanhã, quinta-feira. Está aí o clima? O pessoal está fazendo uma fila para poder se servir, né? Está certo. Vamos às notícias? Vamos às notícias, então? Para você que está aí, Ala, vamos ver o que a gente tem de notícia nesta tarde de quarta-feira. Qual as notícias da cantina, Sofia? Tem almoço todo dia? É, tem almoço todo dia e café colonial de quarta a sábado. De quarta a sábado? É. Está bom, e a dona Ana continua fazendo aquele pãozinho? É verdade. Ela faz com massa caseira mesmo. E o pudim? Pudim, acho que ela também faz. Ela faz a culinária? É. É, né? Fazer o quê? Ela faz tudo. O vó, né? Está certo, então. Para você que está junto com... Oi? Algumas tortas é a minha mãe que faz. Tipo, ela receia. Ali tem um mousse de ninho que é a minha mãe que fez. A família? É. Está bom. Vem aqui para a cantina donando, porque uma família atendendo. Só família, né? De coração para coração. Está aí um ambiente acolhedor. Muito bom nesta quarta-feira. Amanhã é feriado, mas abre normal. Onze horas da manhã o restaurante já está aberto, servindo viandas, servindo almoço. E o café colonial continua, porque hoje, quarta-feira, a gente mostrou agora para você ali um pedaço, né? Muita gente servindo, filhinha, né? Mas funciona quarta, quinta, sexta e sábado o café colonial. Está bom? Muito delicioso. Muito bom. Vamos ver aqui mais alguma notícia, né? Para você que está participando junto conosco. Boa tarde, Alá. Passa para cá, vamos ver as informações que chegam por aqui. Senta aí, vamos ver. E aí? O que nós temos? Boa tarde, Bueno. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todo mundo também que está nos assistindo. O pessoal está começando a aparecer aqui, a Vera Regina, tá? Ela já te deu oi, Sofia? Dá um oi para a Vera. E ela chamou bastante gente aqui para a live, tá? O João Luiz disse o seguinte. Boa noite, amigos do Dimensão TV. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos. E eu venho trazendo uma notícia que é muito boa para quem mora aqui no litoral gaúcho. Principalmente aqui em Tramandaí. Que é super confortante a gente saber. Hoje a Polícia Civil e a Guarda Municipal estiveram se reunindo, tá? Para dar meio que uma palestra para policiais de outras cidades. Sobre como a parceria dos dois aqui em Tramandaí fizeram diminuir a questão dos crimes de arrombamento em residências e assaltos em residências. Então isso é muito importante. É muito bom a gente saber que nossa cidade está cada vez mais segura. Tem muito ainda que melhorar. A gente sabe. Mas a gente está sempre aqui dizendo que o pessoal está trabalhando, né? E é muito bom isso. Seu amor. Aliás, Tramandaí e Imbé estão com duas guardas municipais muito bem armadas, muito boa e estão bem equipadas. Tanto a cidade de Tramandaí como Imbé estão bem. Outra coisa também importante, importantíssimo, o monitoramento das cidades. Entrou, já é visto. O problema de carro roubado, problema de assalto, de tudo. É muito bem monitorado pelas salas onde tem as TVs, nas guardas municipais e logo, logo as viaturas já alcançam o elemento. Isso é muito bom. Previsão de chuva. Infelizmente, né? É sempre triste dar essa notícia de chuva. Ainda mais que a gente viu o que a chuva causou no nosso estado e o que vem causando nos estados vizinhos aqui, como Santa Catarina. Que até lá ainda está muito devastado. A gente está se recuperando. Já se recuperou boa parte. A gente aqui do litoral sofreu, mas não tanto quanto outras regiões aqui do sul. Mas todo mundo se abraçou e conseguiu enviar mantimentos. E, infelizmente, a chuva vai continuar um tempinho, tá? A previsão é que não seja forte, até porque da última vez foi um ciclone. Ela vai seguir, mas calma, né? Para a nossa sorte é isso. Tranquilo, então. Claro, vem a chuva aí. Mas o pessoal pode vir para a praia, aproveitar, né? É... Curtir a praia. Deve dar umas paradas amanhã durante o dia. Chove, mas para. E nós teremos uma romaria a partir das seis e meia da manhã do bairro São José, da igreja São José, onde hoje nós estivemos lá hoje à tarde, já falando sobre a romaria, que parte daqui e vai até Mariloso. A gente também tem a notícia boa para o pessoal que é familiar das vítimas que estão morando lá em Israel, né? Dos brasileiros que moram lá. Não sei se alguém que nos assiste é, mas a gente sabe que a gente noticiou esses dias que um gaúcho morreu num dos ataques do Grupo Rama. No primeiro ataque, aquele terrorista, né? Tinha 260 pessoas e ele, infelizmente, foi uma das pessoas. E ele é gaúcho, 24 anos, né? Isso, um gaúcho de 24 anos morreu. Ele foi só um dos brasileiros. Teve outros dois, se eu não me engano, que morreram junto com ele, então já fechou três, né? Até agora. Só que o governo federal e a Força Aérea Brasileira, a gente veio noticiando que enviaram cinco aviões para resgatar uns aviões com capacidade até de 236 pessoas. Então dá para trazer um bom número de gente. Dá para trazer mais ou menos umas mil pessoas, um pouco mais, né? E o primeiro retornou ontem, por volta das quatro horas da manhã, chegou em Brasília, aterrissou o avião com 211 brasileiros que estão sendo repatriados nessa operação que está sendo feita pela FAB e o governo federal. Então é uma atitude muito boa e torcer para que ocorra tudo certo, né? Que eles consigam, esses brasileiros, possam voltar para cá e viver bem, viver felizes aqui. Isso é bom. Foi o primeiro avião, então, que saiu de Tel Aviv, lá de Israel, chegando em Brasília, aqui para você. Esse café colonial, Sofia, que o seu avô está servindo agora aqui na cantina, Dona Ana, ele tem um custo de quanto hoje? Quanto que o pessoal paga? Você sabe que está... Pergunta lá para o avô. Pergunta quanto que está o avô aqui. Quanto? Hã? Você pagou, né? Eu paguei esses dias, eu trouxe a minha namorada aqui, a gente comeu. Ela é pequenininha, magrinha, mas come... Ela é pequenininha, magrinha, mas come. Deu um prejuízo para o Dionísio. Deu um prejuízo para o Dionísio, né? É, eu ali comi um pouquinho, ela tomou umas taças de vinho também e comeu. Pareceu uma formiga, quando viu os doces ali... Quanto que está o café? Está R$50,00 no cartão e para quem paga em dinheiro eles dão um descontinho e fica R$45,00, tá? Então, olha aí só. Vale a pena, porque é um café colonial, eu acredito que é um dos melhores do estado. Realmente você encontra um buffet, nós já mostramos diversas vezes, mas é muito bom, não é, Sofia? É verdade. Você comeu dois bauru, né? Aham. Dois bauruzinhos você já comeu? Aham. Já tomou uma coca? Já. Tá. Aqui tem o doce, tem os salgadinhos, tem pizza, tem assados, tem sopa, tem o café colonial em si, tem chocolate, tem vinho, tem refri, tem iogurte, tem tudo à vontade? É. Tudo à vontade? Sim. Dá para levar para casa ou não? Dá. Também dá? Meu Deus do céu. Dá para pedir pelo iFood. Dá para pedir pelo iFood? Aham. Tem isso também? Aham. iFood? Tá bom, então. O almoço também pede pelo iFood? Aham. Que coisa, hein? Tá bom, tá certo. Dezoito graus é temperatura, baixou um pouquinho, quarta-feira chove lá fora, já passou das seis horas da tarde e nós estamos aqui na cantina Dona Ana, que está recebendo muita gente hoje nessa quarta-feira, véspera de feriado, com chuvas. Tá, chovendo ou não o pessoal busca a praia, né? E estão buscando aqui porque aqui é realmente maravilhoso. É aconchegante, né? Não, aqui é perfeito, é um lugar perfeito, ele é grande, ele é espaçoso, cabe bastante pessoas, tem bastante mesas, tem uma variedade de muita comida ali, tu encontra doces, salgados, frios, de tudo tu encontra, até pernil tem ali, eu provei um pedaço, maravilhoso. Tudo muito bom, comi o melhor calzone que eu já comi na minha vida. É uma sopinha boa, né? Pelo amor de Deus, é coisa boa. Vamos ver que tem mais aqui que está saindo, né? É... Está começando a operação da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal nas estradas. Então, se você vem de outra cidade para a praia ou para a serra, já sabe. A Polícia Rodoviária Federal e Estadual já está trabalhando, fiscalizando com radares, helicópteros, muitas patrulhas na rua, a coisa está pegando, né? É isso aí. Outra coisa que é importante também é o trânsito. Chega dias de chuva em qualquer cidade, aí a gente nota o despreparo do motorista. O despreparo. Porque assim, ele não respeita placas de sinalização, não receita os trevos, o proibido estacionar, as faixas amarelas, para em qualquer lugar, para no meio da rua, buzina, liga alerta, berra. Olha, o despreparo do motorista é incrível. Ah, eu sou motorista. Tu é motorista porque tu tirou a carteira. Agora, na direção, está difícil o camarada de ser motorista. É, em dois dias aí a gente quase se acidentou duas vezes pelo mesmo motivo. Passando na mesma travessa, o pessoal não parou na placa de pare. Outra recomendação que é fundamental, como está chovendo, às vezes a visão fica um pouco embaçada, liguem os faróis, tá? Isso faz totalmente diferença na hora de um motorista ver o outro. Hoje uma moto passou pelo meu lado, eu não vi, por conta que ela estava com o farol desligado, né? Motos já são veículos menores, é mais complicado de ver. Tem que ter cuidado, né? O governo federal, não, o governo do Rio Grande do Sul não é federal, é estadual. Ele garante 485 mil reais para a cidade de Cará, a cidade que é ao lado de Santo Antônio da Patrulha. Por quê? Porque precisa urgentemente, depois daquele temporal que passou por lá o ciclone, para reconstruir uma unidade de saúde. Então, portanto, o estado do Rio Grande do Sul está colocando 480 mil reais para a reconstrução de uma unidade de saúde para Cará, ao lado de Santo Antônio da Patrulha, com urgência, hein? Bom, vamos começar aqui, ver quem é que está aparecendo por aqui, tá? A Angelita apareceu por aqui dizendo boa noite. O José Lisboa também nos dando boa noite. A Luísa Kowalski nos deu boa noite. O Bebeto, que estava meio sumido. O Bebeto sumiu desde o jogo da liberdade. Lá do... ele está lá no Rio de Janeiro, não está? Não. Ou está aqui? Está aqui. Está aqui? Está aqui, ele sumiu desde que ele falou que o Inter ia ganhar de 2 a 0 na Libertadores. Mas eu não posso falar, né? O Inter ganhou o Granal, então eu não posso falar nada. A Jurema disse boa noite, está nos acompanhando lá de Santa Maria e disse que está chovendo e chovendo muito lá. O Rodrigo disse boa tarde, Bueno, ainda aguardando a cirurgia do seu almirante. Agora não vai ter mais jeito, vai ser por ordem judicial. A Larissa Soares, que é a minha namorada, quando eu falei que ela comeia muito... O Rodrigo comentou. Isso, o Rodrigo falou isso. O Rodrigo Soares disse aquilo. A Larissa Soares, minha namorada, apareceu por aqui e disse que é uma calúnia o que eu falei. Mentira! Se perguntar ali para o Dionísio, ele vai dizer que se assustou. Comeu tudo, 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 tudo que deu. E o José Lisboa disse isso é fofoca sobre a namorada, Ala. É fofoca, mas é verdade, tá? Não estou mentindo. A Vera Regina está chamando o Juarez aqui para a live. A Ione apareceu por aqui também dizendo boa noite. A Vera disse que o trânsito hoje estava horrível em Poa, em Porto Alegre, né? É, aí deve ser mais complicado, né? Mas tem... Deve ter o dobro de motoristas aí do que tem aqui. Mas se aqui já sofre, aí deve ser muito pior. O Bebeto disse que o bairro São Francisco está alagado. A Clare de Oliveira disse boa noite. O José Lisboa disse que muitas vezes buzinaram para mim sair da frente na faixa de segurança. Não, está na... tem que... Bom é parar, né? Ainda mais em dia de chuva, o pessoal não se molhar, para ali na faixa de pedestres, o pessoal passar é o recomendado, né? Sempre. E o Bebeto disse que mais o meu time deu um chocolate no teu. Verdade, né? Um Grenal vocês têm que ganhar. Fazia tempo, né? Que vocês não viram a vitória. E por enquanto é só. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a área de saúde. Nós tivemos informações, né? O jornal trabalha com a verdade e com... Realmente com a situação como está. O estado do Rio Grande do Sul, o governo, né? Andou bloqueando muitas contas, muitas situações aí de gasto. E dentre elas, as cirurgias, né? De marca passo, pelo que nós fomos informados. E dentro do sistema de marca passo, o sistema da saúde, foi bloqueado por muitos hospitais. Não se faz quase nenhuma operação pelo SUS. E a situação que a gente pergunta é a seguinte. E as pessoas como é que ficam? Tem o repasse do governo do estado em dinheiro, junto com o município, para pagamento de certas cirurgias. A cirurgia quando demanda uma urgência, quando demanda a situação de vida de uma pessoa. E uma pessoa que já está praticamente há 30 dias no hospital, um senhor de 87 anos, está parado no hospital Maritote, no antigo hospital Maritote, que hoje é o hospital de Tramandaí, né? E assim vem-se passando a situação, os acontecimentos e nada se resolve. Ah, e o que a família tem que fazer? A família vai ter que entrar com recurso no município, no fórum local, para que o juiz decrete a realização da cirurgia. Aí a pergunta que fica no ar. Como é que fica a vida das pessoas? Quanto que vale? Quanto que vale a vida de uma pessoa, de um ser humano, se tem uma idade, se não tem, mas que precisa respirar e viver. Por isso, os canais de televisão, às vezes, vão para a frente de um hospital, como tem em Porto Alegre, e muitos canais de televisão comentam e falam, os repórteres, sobre a situação e aí falam. Bah, porque foram para a televisão comentar, botar a boca no trambone. Mas, é a situação. O que está acontecendo com a saúde do ser humano? As famílias, a gente é obrigado a entrar na justiça para que as pessoas possam fazer uma cirurgia? Para que as pessoas possam viver um pouco mais? Aí, quando a papelada que o juiz define para mandar para um órgão municipal, aí lá no órgão começa, falta isso, falta aquilo, essa frase está errada, esse texto está errado, aí fica naquele leva e traz. E nesse leva e traz, ou às vezes não se sabe nem aonde estão os papéis, leva de isso. E a vida da pessoa, como é que fica? É verdade ou não é? Você não tem parente no hospital? Um amigo, um parente? Você tem alguém no hospital? E alguma coisa, parecido com o que eu estou falando, está acontecendo. Tá? É a verdadeira máfia da saúde. Aí começam a fazer os testes nas pessoas para ver se dá ou se não dá. Muita coisa tem que vir à tona e muita coisa tem que aparecer. Mas a verdade é essa. A saúde das pessoas que estão em hospitais quase não vale nada. Pensa bem nisso que eu estou falando hoje. Então, meu amigo, se você está com um problema no hospital, vá até o Fórum Municipal da sua cidade, até a promotoria da sua cidade, fale com um advogado amigo seu e entre na justiça. porque seu parente, seu amigo, alguém pode vir a falecer dentro de um hospital que é para salvar vidas e às vezes fica um mês, dois meses atirado em cima de uma cama. Mas a pessoa não pode ficar em cima de uma cama. Tem problema no corpo, nas pernas, a cabeça também já não vai pensar bem. e assim vai. E os dias vão passando e as coisas vão passando. Agora, nós vamos dar uma mostradinha, aproveitar que o pessoal abriu um pouquinho ali do buffet, da cantina. Tem mais notícia lá? Alguma coisa? Notícia não, mas o pessoal está participando aqui. Eu só vou ler uns comentários do Ale, que eu acho que ele foi bem preciso aqui no que ele disse. O Ale disse que as pessoas ficam como está. Porque a verdade, eles, no caso, entes públicos, não estão nem aí. Estamos passando por isso e sentindo na pele como é triste essa realidade. Aí ele falou, para estes políticos, a vida não vale nada. O que vale é o voto que eles vêm na tua porta pedir. Mas na hora que um morador precisa de uma ajuda, tu é obrigado a se humilhar para eles. Mas em época de campanhas, eles resolvem rapidinho. Sendo que para eles não valemos nada. Eu espero que nessas eleições o povo pare e pense em quem vai colocar lá. Fácil, é eles aparecerem em redes sociais e dizerem o que estão fazendo. Mas na realidade, eles não fazem nada. Eles se beneficiam das redes sociais para promover enquanto as pessoas estão aí, morrendo. É verdade. Outra coisa que aconteceu entre a Amanda aí que eu gostaria de falar é sobre uma pessoa amiga minha e um amigo meu, Márcio, que é o doutor Márcio, ele é dono de um bar noturno em Tramandaí, o Barzans Bar. Semana passada, o Barzans Bar, que vem mantendo um público bonito, contratou um músico chamado Mateus, Mateuzinho, rapaz que toca violão e canta na cidade. O músico que trabalha na rua e toca é porque precisa ganhar o seu cachê. Mas tem que ter pelo menos um pouco se eu fui contratado para cantar num clube, num bar, eu tenho que comparecer. Por quê? Porque o bar está apostando as fichas em você e está pagando para você o seu cachê para você brilhantar aquela noite. E o que aconteceu com esse rapaz chamado Mateus, Mateuzinho, que é cantor, tocador de violão em Tramandaí? O Barzans Barzans, Barzans Barzans, contratou ele, convidou os amigos para participar da noitada e o Mateuzinho nem apareceu. Mandou o Lima tocar no lugar dele. Conhece o Lima? Aquele que lima e não vai. Pois é, o Tade Mateus foi isso, mandou o Lima. Não apareceu. Deixou o Barzans Barzans, naquela noite sem música, quebrado. o Barzans teve que, ele colocou gratuitamente a bebida no bar, teve prejuízo, teve empregados que trabalharam de noite, teve prejuízo no fim da noite e o músico não apareceu. Então, agora, quando você contratar um músico aí, você cuida bem quem é que você vai contratar. se aquele músico vai aparecer no seu estabelecimento, se aquele músico é bom, é músico profissional e vai aparecer para alegrar o seu ambiente. Ou então, você não contrata ninguém, que para ter prejuízo desse jeito que nem o meu amigo doutor Márcio teve, não se faz. E aí, teve um prejuízo grande. Imagina. então, eu não ia abrir a casa. Esse tal de Mateuzinho deve tocar no modulado, no presídio, em algum lugar, porque ele não é homem para se apresentar numa casa noturna. Alguém disse para ele que ele tocava, cantava violão, mas não foi lá. Pelo menos podia ter ligado. Olha, eu estou doente, não posso, arrumei outro compromisso, troquei de casa, me pagaram mais, fui para aturgar. Mas não deixa. de avisar os proprietários de uma casa, quando você não puder ir, você é profissional. E desse jeito o tal de Mateus, Mateuzinho, não foi. E tem tanto músico profissional nessa área que é um pecado. Mas o que eu estou falando é a realidade. Vamos passar para o bife, então, mostrar aqui a cantina? Tá? Chega de falar de coisa ruim. Vamos lá, vamos mostrar o que tem de bom agora. Se bem que a galera já bateu por aqui? Já bateu por aqui, Jesus, mais da metade. Olha os docinhos aqui, olha, para você ver aqui como é que está a coisa. Olha só, aqui são os os kituts. Agora vou mostrar aqui uns pratos, vem cá. Oi, estou atrapalhando aqui. Olha aqui, bem-vindo, bem-vindo. olha ali, isso aqui é o que dá água na boca. Olha as tortas, bolo, salgado, olha ali. É bom? É. É bom, Sofia? É. Tu gosta de doce? Gosto. Ô, Sofia, estamos atrapalhando o pessoal servir aí, vamos lá. Tem tudo, um pouquinho de cada coisa. Deixa eu passar por aqui, Sofia. deixa eu passar aqui. Oi, boa noite. Tá bom? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Vamos lá, então. Ó, apareceu aqui. Olha aqui, ó. Pega aqui, olha lá. Mostra lá. Olha lá. Olha só aqui, olha aqui. Aqui tem assados, né? Já foram, já foram no assado. Isso aqui tava novinho, cheio, olha aí, tudo, pizza. Vamos lá, pegar aquele cantinho ali. Aqui tem vinho, refrigerante, sucos, tudo de graça. Olha aí, vejam só, café, tudo ali, olha as gostosuras ali. Tá? Tá, vou te contar. Olha aqui o Dionísio botando aqui, olha aqui. Ó, o que que é isso aí, Dionísio? Ah? Paleta de porco. Paleta de porco, olha aqui. Deixa eu ajudar aqui, isso. Vem. Vem. Opa. Olha só. Paleta de porco, cara. Fechando. Hã? Tá desmanchando? Eu peguei um pedaço do outro. Ah, e aquela linguiça lá? Ah, ali eu não cheguei a provar, mas deve ter um dedo. O Dionísio nem sabe onde é que vai botar de tanto aqui. Vamos lá, Sofia. Vamos passar por aqui. Este pão aqui, olha o que faz. Pão feitinho em casa. Olha aí. Lá em casa, lá em Bé, ela faz lá em casa, com a massa caseira, lá em Bé. Oh, Sofia sabe tudo. Sofia sabe tudo. Tá aqui, desse lado aqui, aqui você se serve. É suco, é vinhos, é tudo. Tá, olha aqui. tá bom, hein, gente? Tá bom, hein, O pessoal tá aqui servindo, olha só. Tá muito bom, né? É. Já comeu? O que que tu tá comendo? Oh, peguei lá uma bala. Não, tu roubou uma bala? Hum? Tu roubou uma bala? Tá? Ela roubou uma bala. Esse moço aqui que eu falei de leite, ó. Ah, aquele ali? É. Tá, tá certo então. Gente, dá um bisu aí pra nós então, porque essa é a cantina, o café da dona Ana, de quarta a domingo, tá bom? E a casa tá aí, vamos lá, vamos sair daqui, o pessoal servir melhor, tá? Porque realmente é muito gostoso, tá? Deixa eu fechar por aqui. Gente, Sofia, convida o pessoal pra gente fechar. Pode vir comer aqui, mas é delícia o café. Uma delícia? Hum, eu almoço também. Tu roubou uma bala? É bala de quê? Bala de goma? Bala de goma? É. Bala de goma. Tá. Ela é assaltante de bala. Assaltante, tem gente aí ou não? Estão perguntando aqui o endereço. O endereço é o seguinte. O endereço é Maria Furlan Rezende. Maria Furlan Rezende, 61. É, 61. Ao lado do ginásio, no centro de Tramanda, aí onde tem a prefeitura, tem o ginásio, o restaurante, a cantina, fica na esquina. Tá bom? Gostei dessa roupa. Gostou dessa roupa? É dia das crianças, né? A professora tem que participar. Você é professora? Sou professora. Amanhã é o dia do nenê. Exatamente. Aí a professora que se preza essa época, Madame Abóbora, para o dia das crianças. Que o nome é? Prof. Rosa. Gente, toda professora se ajeita assim, né? É uma alegria, que uma delícia. Qual é a escola? Escola Hildo Meneghete, de Cidreira. Vocês são de Cidreira? Nós somos de Cidreira. O Dimensão teve lá semana passada. Fizemos uma cobertura lá. Ah, que delícia. A gente fez sobre as ruas. Ah, sejam sempre bem-vindos. E vocês é da escola? Hildo Meneghete. Toda essa turma é de Cidreira. Toda essa turma é de Cidreira. Aí vieram? Celebrar o dia dos professores, que depois do dia da criança, chega o nosso dia, né? Parabéns, hein? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Tá bom. Têm escolhido a cantina. Mas agora voltamos sempre. Já estamos lá. Já estamos aqui direto. Como é que vocês descobriram essa história? O nosso diretor, que mora aqui em Tramandaí, já conhecia. E aí indicou. E aí estamos aqui celebrando. Teu nome? Rolfi Rosa. Muito obrigado, viu? Prazer. Abraço. Tá, e o pessoal de Cidreira. A gente não sabia de onde é que era a turma, mas veio, né? Veio o pessoal de Cidreira, então. Tá bom. Todo mundo convidado? Todo mundo ok? Mais alguma coisa? Não? Muito obrigado a vocês. Oi? Um. Um tchau, tchau? Tchau. Tchau. Mas nós temos o sorteio. Eu deixei por fim. Nós temos o sorteio de um café colonial, né? E nós temos muita gente aí ou não? Tem? Tava em 50, agora a pouco estamos com 56. Nós estamos com 50 pessoas quase. Como é que nós vamos fazer, então, pra sortear esse... Tá, bota a rodada aí, a listagem toda aí. Passa assim, né? Tá, e você bota o dedinho em cima e escolhe uma pessoa, tá bom? Vai lá, Alain. É contigo, então. Enquanto isso, a propaganda. Estamos na Cantina Dona Ana e vamos sortear um café colonial. Então, pra você, esse café é dado. Tá? É de graça, uma cortesia do Jornal Dimensão com a Cantina Dona Ana. Se você preferir, em vez do café, um almoço, também pode vir. Vamos ver, quem foi ela. Eu vou fazer aqui agora, vou botar todos os comentários. Tá. E vou botar o dedinho. Tá. Parou no Alê Ribeiro. Alê Ribeiro? Conheço. Não conheço. Alê Ribeiro. Então vai ter que aparecer aí o Alê Ribeiro. Então, Alê Ribeiro dizer qual é a cidade que você é. Você ganhou um café colonial, Alê Ribeiro. Tá bom? Pra tomar um bom café colonial aqui na Cantina. O café é todo esse aí, ó. Tá? Se quiser levar pra casa, à vontade. Tá bom, então? Apareceu o Alê Ribeiro aí? Não. Ele é... Foi um comentário antigo, né? Eu girei desde o início, mas o pessoal tá aqui. E ninguém. Ele ainda não apareceu. Será que a gente faz um melhor de três? Não. Vamos deixar o Alê Ribeiro aí por enquanto. Tá? O Alê Ribeiro pode entrar em contato com o Dimensão. Você ganhou um café colonial aqui na Cantina. Tá bom? Então fechou aí o Parabéns, Parabéns Aile, né? Deu sorte. Vamos ver. Pode entrar em contato com a gente amanhã. Vamos estar ao vivo. Transmitir toda a Romaria. Termina aí com a imagem do... do Bife do Café. E a gente convida vocês. Muito obrigado ao pessoal de Cidreira que tá por aqui. Né? José Bueno por João Aldo. São as imagens do Alan Júnior. Obrigado.